Representantes da sociedade e do governo federal se reuniram hoje aqui em Brasília num fórum para discutir o plano plurianual, o PPA, referente ao período de 2012 a 2015. O encontro também serviu para incentivar a participação social na elaboração do plano para os próximos quatro anos. Criado para que representantes da sociedade civil possam debater, propor e fiscalizar as ações do governo, o quinto fórum Interconselhos se reúne em Brasília para tratar do plano plurianual. O plano plurianual, ou PPA, como é conhecido, estabelece os objetivos da administração pública para um período de quatro anos. É baseado nele que o governo elabora e executa as políticas públicas. A quinta edição do fórum discute os investimentos do PPA 2012-2015. Para a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, a participação da sociedade civil é fundamental na construção de políticas públicas. O salário mínimo teve ganho real em torno de 76% nos últimos 12 anos, ajudando a reduzir a pobreza no país. Por outro lado, a taxa de desemprego caiu a 4,7%, o mais baixo patamar da história. E, além disso, a exitosa política de transferência de renda realizada por meio do Bolsa Família e pelo Brasil Sem Miséria, contribuiu para reduzir a extrema pobreza. Eu acredito que esse sucesso também é um legado deste fórum e das demais instâncias de participação popular no governo. Isaías Dias, representante do Conselho Nacional de Direito da Pessoa com Deficiência, afirma que a discussão do PPA é fundamental para o setor que ele representa. Para a área da pessoa com deficiência, a gente sabe muito bem que nós necessitamos, no SUS, de hortice próstata, esse fornecimento, que é cadeira de rodas, aparelhos de surdez, muletas, bengalas, óculos para que tenha visão subnormal, uma série de ajudas assistivas. E esse dinheiro tem que estar destinado dentro do PPA para ir para o SUS especificamente para essa questão. Para a ministra da Secretaria de Políticas de Igualdade Racial, Luísa Bairros, a fiscalização do PPA, realizada pelos conselhos, garante o cumprimento das metas do governo. Sem dúvida alguma, esse debate de acompanhamento do PPA serviu de estímulo para que os ministérios passassem efetivamente a cumprir a sua parte na realização dessas iniciativas e o que a gente pode perceber muito bem o resultado, o impacto sobre a população negra no Brasil, a partir da avaliação que nos foi apresentada aqui na abertura desse encontro.